Pai, eu vou montar nesse cavalo pra ganhar, nem que ele derrubeu com pulo, eu não vou sair daqui, eu quero ganhar. É um cavalo de peiteira, cavalo de peiteira pode grudar, é peiteira. Olá fãs do esporte rodeio, principalmente pra você fã da modalidade cutiano. Estou aqui em Colorado, no Paraná, um dos principais rodeios em cutiano do Brasil. E vou tentar mostrar alguns destaques dessa modalidade, alguns animais inclusive que estarão pulando na final de Colorado. Então se você é fã dessa modalidade, já deixa aqui a sua curtida, o seu comentário e compartilha esse vídeo. Colorado é a capital do rodeio paranaense, o mais importante rodeio do sul do Brasil. É uma festa tradicional, essa arena atrai espectadores de diversas regiões do país. É o sonho de muitos profissionais poderem trabalhar, montar e conquistar o título dessa competição. Principalmente na modalidade cutiano, pois aqui é considerado o melhor do Brasil. E eu vou mostrar nos bastidores, tanto os competidores, quanto os animais que são destaques nessa modalidade. Música 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 Montar em Colorado já é o melhor do Brasil. Era um privilégio. Ganhar então nem se fala, eu ganhei aqui no ano de 2017. Eu monto aqui desde 2009, entendeu? Esse rodeio aqui é um rodeio diferente. Na minha opinião, é o melhor rodeio de cutiano que nós temos no mundo, porque o cutiano só é feito no Brasil. O nível da tropa hoje é muito boa. E vamos pegar com Deus, vamos pra cima. Pai, eu ganhei aqui em 2005, 2012 e 2014. Eu, pra mim, representa muito. É o rodeio que eu mais gosto de montar, é o melhor rodeio do Brasil, de cutiano. O melhor rodeio de cutiano do Brasil é o rodeio de Colorado. Esses portos de genética aí, tá difícil de montar neles, hein, gente? Eu falo que esses peões da nossa idade, eu acho que vai abandonar o rodeio logo, logo. Eles não vão aguentar tanto tombo, não. Música Música Eu fui campeão aqui em 2018 e pra mim representa muito. O auge do peão é, acho que é ganhar Colorado, porque você treina uma carreira inteira, uma vida inteira e quando você vem aqui montando os melhores cavalos e os cavalos mais difíceis do país, disputando com os melhores competidores. E chega no domingo, você é campeão, você fala, nossa, eu venci. Então isso aí não tem preço pra gente. É o auge do peão é ganhar Colorado. Hoje eu vou montar no pouso forçado da WR, um cavalo bem bom, já montei nele algumas vezes, já fiz ótimas notas. E aqui hoje eu vou montar no ferrinho. Esse é o verdadeiro ferrinho, porque o cavalo tem o cavalo de peiteira e tem o cavalo de ferrinho. Hoje eu vou no ferrinho, então a pegada do ferrinho é essa. Eu tô estreando, primeiro ano, pra mim tá sendo muito gratificante de poder estar montando pela primeira vez num dos maiores rodeios do Brasil, que é Colorado. E poder estar montando junto com o meu pai também, que querendo ou não, pra mim é o meu ídolo. Ele nunca incentivou a nós montar, mas também nunca deixou de ajudar quando nós quis. E eu e meu irmão, ele é o nosso professor dentro de casa. Não só nós, como de vários outros peões também que vêm vindo de lá. Chato da minha parte falar porque sou pai, mas pra mim hoje o melhor competidor que tem na atualidade é ele. Então é só glória. Isso pra mim é motivo de emoção participar de eventos com ele. O problema é que ele tá ganhando o C aqui, né? Não, mas na hora de decidir, na hora de decidir, como se diz, a experiência voga mais, né? Ele treme, ele treme, ele treme. É muito legal ver o Altamiro e o Felipe, pai e filho, montando juntos, passando de geração em geração, essa paixão pelo rodeio. Em Colorado teve nomes bem conhecidos, como por exemplo, o Newton Donizete de Souza, o Tuquinha de Guarantã. Tricampeão em Colorado, 29 carros, 3 caminhonetes, 79 motos. Experiente e competitivo no rodeio. E também teve competidores novatos que estavam estreando nessa arena. E esse ano eles dão uma oportunidade de encaixar os novos talentos. E eu sou um deles e graças a Deus, na minha estreia, eu fiz uma boa apresentação na primeira noite. Muito frio na barriga, preocupado também por ser novo no meio desses grandes peões aqui, nesse grande rodeio. E entregar nas mãos de Deus, Deus quiser, vai dar certo aí. Puxa de lado, arrega, vai embora, desce, rindo, fora de lá. E aqui em Colorado, uma das tropas é a Cia Copa 90 do Padeiro. Está aqui o Padeiro do meu lado. Padeiro, como é que é participar desse rodeio que é considerado um dos maiores do país, principalmente na modalidade cutiana? O rodeio de Colorado, como se diz, enquanto nós não estamos contratados, nós não estamos felizes. E eu venho aqui no rodeio de Colorado, a comissão de Colorado contrata a gente aqui desde 2009. Então, todo ano, graças a Deus, nós estamos participando aqui nessa festa. E para esse ano você trouxe, é você que escolhe, é igual um técnico. Você escolhe lá na tua casa qual que você traz. E aqui é lógico que a comissão também faz algumas escolhas, algumas exigências. Mas qual que é os animais que você escalou para vir aqui para Colorado? É, esse ano aqui no Colorado está a sorte grande, a taça da amargura, o ajax, Esse é um cavalo aí que vai pular na final hoje aí, no rodeio de Colorado. É o beijo roubado, o prazer e a paixão proibida. Está tudo aqui. Classifica aí, o ajax, eu sei que é o seu grande favorito, é o que vai na final. O que você me fala dele? Qual a característica dele? O que ele já conquistou? Esse cavalo, para mim, desde quando eu possuí ele, só me deu alegria. Já pulou em todas as festas do Brasil, nas finais. E eu, como se diz, é um cavalo que, para mim, que sou um tropeiro, eu tenho orgulho de ter um cavalo desse jeito. Eu acho que todo mundo que tem um cavalo dessa forma aí, que tem vários tropeiros que tem, fica contente, porque é um cavalo que é um cavalo de decisão, qualquer final. Padre, você olhando ele, ele parece que não tem, assim, um porte muito grande, mas é esse que deixa ele mais ágil, parece, né? É um cavalo que ele é médio, né? Não um cavalão grande, é um cavalo médio, mas um cavalo muito ligeiro, muito potente, bem tratado, né? É um cavalo ligeiro demais. É um cavalo do meio, o ajax. Você usa ele ferrinho ou peiteiro? É um cavalo de peiteiro. O cavalo de peiteiro pode grudar, é peiteiro. E a sorte grande é outro animal que você confia também. Ela tem uma característica de escoiciar bem, esticar bem a pata traseira, né? Tem, graças a Deus, a sorte grande é um dos animais também considerado que pude qualquer festa, qualquer final também. Qual que é a maior recompensa hoje para um criador de uma tropa de cutiando? Ah, hoje eu, no rodeio cutiando, que nem nós tem a tropa aí, que nós ela, nós cuida, é um orgulho do mundo ter uma tropa dessa. Eu, todo dia cedo, eu passo na minha propriedade para ver ela, enquanto eu não vejo, não fico feliz. É um orgulho ter uma tropa de rodeio dessa forma aí, que nem outros tropeiros também tem. Nós temos os animais, mesma coisa, da família da gente. Alguns animais vieram de Minas Gerais, rodaram mais de mil quilômetros para pular em Colorado. Como é o caso da safira do Juscelino, companhia TJ, um dos melhores animais desse evento. Abriu o portão, levou para fora, Sidney, perderam a equipe, vai, Sidney, é lá da fila do Juscelino, bom, vai, Sidney. Chocou no ar para rolar, estica de novo, chega no sol, então pode, pode pegar. Eu estou aqui com o Zinho, o Zinho que é responsável pela WR, vai mostrar os principais animais que vão hoje nessa final. Consequentemente são as cabeceiras da tropa, né Zinho? Ou ficou alguma guardada lá para trás? Não, não, está tudo aqui, o que tem está tudo aqui. E hoje são os cavalos, o comissário, vai participar na final hoje. Se o outro aqui é o artista, vai também hoje na final, é o artista ou castanho. Lá na frente, a justiceira, que olha lá, olhando que as oreias para lá, ela vai também na final. É meu ponto de alegria, mas não sou o Galdonado, trouxe pra fora, vai, Rato! Artista! 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 Autorizou o Galdonado, que é de primaria, não se volta! Reposicionou! É daquilo que está! Vai, Rato! Devolveu! Já vai, Rato! É daquilo que está dentro! O Zinho, está a tropa chorando, seu cutiano. O Zinho, está a tropa chorando, seu cutiano. Abriu a mordeira, trouxe pra fora, é Diego Piobesan, cada um duro comissário! 3 animais espetaculares da WR, que show! E quem também colocou 3 animais nessa final, foi a companhia Tito Cardoso. 3 animais, eu sou um cara, como é que eles falam, você é meio doido, eu vou pôr 2 animais novos, a vaidosa tem 3 saídas até hoje, você entendeu? Tem uma parada só, aí vai a Saramandaya, que é uma égua nova também, que tem 3, 4 saídas, a Saramandaya, tem 3 paradas. É uma égua nova. E vai a Paixão Caipira, que é uma égua que todo mundo já conhece, é uma égua muito boa, pra mim é a melhor égua do rodeio do Brasil, pra mim. Uma das melhores éguas hoje é ela. Paixão Caipira tem 7 anos e já conquistou 36 Sivela, o melhor animal. É o final! A Torizão vai pra fora Piu. A Torizão vai pra fora Piu. A Torizão não vai bonita, vai Piu, vai Piu. Ele muda alto! Escociando! A galera gosta onde o show esfora. Lá agora os 8 podem ver se é fora Piu! Quando a Torão da Piu. Segunda final. A Torizão levou pra fora pra você. Soltou! O treinoso fujou! Eu não me via em cima dessa égua, porque ela é uma égua que eu acho curta demais, mas eu saí para realmente buscar o campeão, mas não foi dessa vez. E na minha carreira eu nunca tinha desmaiado, e aí é o terceiro, quarto pulo ali, eu lembro só que ela entrou com o pescoço debaixo da minha perna e acabou me derrubando e eu já caí apagado. Ainda mais não lembro de ter batido a cabeça, enfim, lembro na hora que já estavam me socorrendo lá e aí a coisa foi voltando ao normal. Mas desmaiar a primeira vez na carreira, ainda mais em Colorado, essa a gente nunca esquece. Mas está com saúde, está pronto para outra? Não, agora já está zero, semana que vem tem outro. Vamos pegar aqui, com Deus no comando sempre. A minha tropa aumentou bem, a gente adquiriu a tropa da Sky Ranch, então a genética do apagão que tinha, que é um grande garanhão, está tudo com a gente. E hoje aí, aqui nesse rodeio se apresentou muitos filhos dele, e hoje vai dois filhos dele. Vai a violeira, que deu a maior nota aqui no primeiro dia. É uma ergo que tem muita explosão, ela estilinga os pulos dela, que fala. Ela escoiceia muito bonito, ela dá os pulos, ela pode reparar, ela pula com as mãos e com as pernas. Ela vai estilingando, ela vai escoiceando muito bonito, muito alto. E o Rio Pequeno, que também é outro filho dele, que derrubou batata e vem se destacando. É o segundo rodeio que ele vem, ele não gosta muito de pião em cima dele não. Ele bate para tudo quanto é lado, ele não candencia os pulos dele. Mas é, vamos ver, eu estou torcendo para dar tudo certo aí, se Deus quiser vai dar certo. Vamos para a violeira, a tropa do Zé Ricardo e Dubreiro. Começou a final do pôr, não vai tesouro, vai padrão. O doutorado pulou, a galera gosta, grita, não escrava pra cima. A gente é venciado, a ligada, ele pula de lá, de lá. E o povo tá fora da disputa final. É descalto o Salles. E o povo tá fora para ele. O povo grita, grita fora do mundo. Enes Campos Salles. Enes Campos Salles. Ah, rapaz, é um cavalo muito bom de montar. Tinha montado na final da Irmã de Castelo Linho também, fiz uma boa apresentação. E aí o primeiro dele derrubou batata, é um cavalo difícil de montar. Um cavalo muito bom. Lembra do Ajax da Companhia Padeiro, lá naquela conversa no curral? Pois é, chegou a hora dele entrar em ação na final de Colorado. Em cima dele, Fabiano da Conceição, montando para ser campeão. Esse cavalo, o Ajax, esse cavalo do Padeiro da Copa 90, é um cavalo que eu já montei várias vezes nele. É um cavalo difícil de ser montado. Só que quando eu peguei o cavalo no sorteio, os meninos pegaram dois animais bons também, que estavam na minha frente. Eu estava empatado em segundo, né? E o menino estava na minha frente. Aí eu falei, Padeiro, pai, eu vou montar nesse cavalo para ganhar. Nem que ele derrube eu com pulo. Eu não vou sair daqui, eu quero ganhar. Se for da vontade de Deus, eu vou... Eu brinquei com ele, falou, fazer 91 nesse cavalo. Eu falei, você tá louco? Eu falei, você vai ver. Aí ele falou, não, ele falou para mim, toma cuidado para eu não cair, meu. Eu falei, não, eu posso ficar sossegado. Graças a Deus, rapaz, deu certo. Pude montar bem no cavalo. Uma montaria para mim que vai ficar na história. Já tinha ganhado nesse cavalo aqui em 2017. Entendeu? Eu voltei esse ano aqui, pude ganhar nele. Só tenho a agradecer a Deus, esse povo de Colorado, esse modelo de cavalo que é um dos melhores do Brasil.